Bom, boa tarde, então. Agora a gente vai dar início ao segundo dia do colóquio Vasculhando Borges. A palestra de abertura é da professora Gabriela Silva, que atualmente é PNPD pela CAPES em Frederico Westphalen. A professora Gabriela tem formação em letras, em licenciatura plena em língua portuguesa e literaturas da língua portuguesa pela FAPA. Também tem uma especialização em literatura brasileira pela PUC, do Rio Grande do Sul, especialização também em leitura, teoria e prática pela FAPA, mestre em teoria da literatura, com orientação do professor Luiz Antônio de Assis Brasil na PUC, também um doutorado, também sob orientação do professor Luiz Antônio de Assis Brasil, também na PUC. Já trabalhou como professora substituta na FAPA e também na Federal da Ciência da Saúde de Porto Alegre. Gabriela, agradeço por ter aceito o convite e participado do nosso workshop. Certamente a aproximação com o Fernando Pessoa é extremamente bem-vinda. Como a gente conversava antes, o Fernando Pessoa já daria ele só um evento inteiro. Um não, talvez vários. Então, tu tens uma hora para fazer a tua apresentação, depois a gente pode atender as perguntas da nossa audiência, se julgar desconveniente. Muito obrigado, Gabriela. A palavra é toda a tua. Obrigada. Boa tarde. É com grande satisfação que eu converso hoje com vocês sobre Borges e a influência que ele teve dos autores portugueses e o seu interesse pelos portugueses. A ideia hoje que eu trago para vocês é parte do ensaio que eu tenho desenvolvido, pretendo publicá-lo em breve. Esses são alguns apontamentos, então, da relação de Borges e os portugueses. O trabalho é dividido em três partes. A primeira parte chama-se Espelho, a segunda parte, Labirinto, e a terceira parte, Palimpsesto. Tem essa denominação porque Espelho é quando Fernando Pessoa encontra Borges e comentam das suas leituras. A segunda parte, Labirinto, quando Borges se volta sobre Camões, percebendo as origens da epopeia de Camões e enaltecendo o seu fazer literário. E a terceira parte é sobre o desdobramento da figura ficcional de Borges, desenvolvida por Nuno Camaneiro, e no livro No Meu Peito Já não Cabem Pássaros. Então, vamos lá. Borges e os portugueses. Lembrando que são apontamentos desenvolvidos a partir de estudos e de literatura crítica sobre Fernando Pessoa e sobre Borges. Jorge Luiz Borges é um dos grandes nomes da literatura do século XX e influência recorrente em muitos escritores do século XXI. Sua obra ampla abrange ensaios, textos críticos, poesia e prosa. Conhecido pelas metáforas que usava em seus textos, pela construção mítica e o conteúdo filosófico de suas obras, Borges se tornou o espelho e labirinto de outros escritores e leitores. Vale lembrar que os antepassados paternos de Borges, produtos de uma típica mistura argentina-crioulo-europeia, eram certamente portugueses. O seu bisavô tinha partido para o Rio de la Plata desde Moncorvo, em Trás-os-Montes, Alto Douro, segundo Jorge Arguello, que procurou durante pesquisas feitas em Portugal pontos de contato entre Borges e Saramago. Em seus poemas e textos, muitas são as intersecções com os outros autores como José Saramago, Luiz de Camões e Fernando Pessoa. Mote ou intertextualidade, determinados elementos reincidentes na poética de Borges, levam à aproximação com a literatura portuguesa. José Saramago considerava-o um gigante literário, colocando-o entre grandes nomes da literatura ocidental, como Cervantes, Cáfrica e outros. Da percepção dessas relações, palimpsestos entre as escritas desses autores e suas múltiplas referências, é que procuramos os vínculos que as tornam próximas e que corroboram para as leituras que identificam as proximidades e influências portuguesas em Jorge Luiz Borges. Espelho. Fernando Pessoa e Borges se conheceram. Tiveram uma conversa de horas quando o escritor argentino esteve em Lisboa. Foram ao Martinho da Arcada, o restaurante que Pessoa frequentava cotidianamente e que é espaço recorrente nas biografias e textos sobre o autor. O encontro, que teria durado em torno de oito horas, foi conduzido em inglês e permeado de poesia. Pessoa conhecia os escritos de Borges. Havia lido Fervor, de Buenos Aires, de 1923, Luna de Enfrente, de 1925, e Quaderno de San Martín, de 1929. E, por proximidade de amigos, teriam lido os mesmos livros de poesia, como La Rueda de Color e La Sombria, japonesa, respectivamente, de Rogélio Buendia e Isaac Delvando Vilar. Não eram poucas as similaridades de gostos, de recorrências teóricas e apontamentos sobre literatura que ambos tinham em comum. O duplo, o múltiplo, o outro com o espelho e os mitos habitam a poesia e a prosa de Pessoa e Borges. Também reconheci o Walt Whitman uma grande voz poética que marca a poesia pessoana. Há pouco tempo, Pessoa havia publicado Mensagem, o único livro publicado em vida, em 1934, e que é um poema histórico que resgata o passado mítico de Portugal e a relação com o Mário, o destino grandioso pretendido. A Borges, escritor e poeta a quem respeitava a genialidade. Borges, por sua vez, ao ler os versos de Pessoa, tomara-se de admiração até mesmo comparando a Coleridge. Borges havia, de fato, gostado muito do que escrever a Pessoa, a ponto de fixar na mente, como lhe era peculiar, os versos de mensagem. Cito. Os deuses vendem quando dão. Compra-se a glória com desgraça. Ai dos felizes, porque são só o que passa. Ambos os poetas, engendrados pelo mito e pela imensa capacidade metafórica de criar imagens e fixá-las em seus textos, haviam se encontrado. Segundo nota biográfica de Pessoa, cito. Fernando Pessoa tinha 46 anos, Borges, 35. Foi o primeiro e único encontro e, segundo testemunhas, durou de 8 da noite até as 6 da manhã, quando saíram cambaleando, abraçados e cantando cantigas pornográficas em inglês e francês. Foram testemunhas do encontro Martinho, o dono da café da Arcada, no terreiro do Paço, em Lisboa, e João Gaspar Simões, amigo, mais novo, e biógrafo de Pessoa. Pessoa, por sua vez, lembrava versos de Borges. Sou, porém, sou também o outro, o morto, o outro do meu sangue e do meu nome. Sou um vago senhor e sou o homem que deteve as lanças do deserto. O outro, o labirinto, estava ali. Fernando Pessoa reconhecer o semelhante no verso que lhe parecia peculiar. O desdobramento, a singularidade e tornar-se outro sendo a si mesmo eram também visíveis nos versos de Borges. Também Borges já havia experimentado a heteronima em 1936, atribuindo a um advogado indiano de sucesso na Grã-Bretanha, Mir Bahadur Ali, a novela policial, A Aproximação ao Motazin, procurada até hoje em livrarias e cebos. Ainda Simões comenta que após um longo silêncio que unia as duas mesas onde sentaram-se isoladamente os poetas, Borges, outra vez, consultando a memória, dissera O mito é o nada que é o tudo. Assim, a lenda se escorre a entrar na realidade. Embaixo, a vida, metade, de nada, morre. De acordo com Jerônimo Pissarro e Patrício Ferrari, em verbete sobre Borges no dicionário Fernando Pessoa, há determinados textos borgianos que são lembrados para comunicar-se com Pessoa. La Naderia de la Personalidad, Everything and Nothing, Borges de Joe, Pierre Mernard, autor de Quixote, y Alguien a Nadie, El Suenho de Colerite. Salientam ainda que a literatura foi o elo para uma tão nobre virtude, a amizade, e que sabemos principalmente por Pessoa, era cultivada com demasiado apreço e respeito aos amigos. Em 2014, a Casa Fernando Pessoa recebeu em Lisboa o evento Pessoa e Borges em Lisboa, momento em que diversos estudiosos pessoanos apresentaram as relações textuais e biográficas dos autores. Para ilustrar essa parte da minha fala, eu trouxe alguns textos que são edificantes e característicos da obra de Fernando Pessoa. Um desses poemas é Ulisses, que faz parte do Mensagem, em que ele trata da questão mítica, que é muito importante dentro dos Lusíadas, do Camões, e também dentro de Mensagem. Fernando Pessoa tinha uma vertente mítica e também esotérica muito forte. Já no início de Mensagem, na abertura, ele diz que é necessário que se tenha uma leitura atenta e uma predisposição para entender esses mecanismos metafóricos e míticos que ele apresenta nos poemas de Mensagem. Então, esse é um dos poemas mais reconhecidos de Fernando Pessoa. O mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abrange os céus é um mito brilhante e mudo, o corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Este que aqui aportou foi, por não ser existindo, sem existir, nos bastou. Por não ter vindo, foi vindo e nos criou. Assim a lenda se escorre a entrar na realidade e a fecundá-la decorre. Embaixo a vida, metade de nada, morre. E é esse verso, é esse poema justamente que o Borges recorda ao conversar com Fernando Pessoa. Tamanho o impacto da obra de Pessoa em Borges, que também tinha um trato excepcional da questão do mito e da questão da metáfora, e, sobretudo, da relação entre o homem e Deus, e a figura desse Deus como manutenção de um imaginário, não só relacionado à fé cristã, mas esse Deus como propulsor da ideia de homem versus destino também. Há uma outra questão muito interessante, é que Fernando Pessoa, durante esse encontro com Borges, ele teria recitado ou dito um texto que mais tarde seria publicado por Borges, seria The Unending Gift, que diz o seguinte, um pintor nos prometeu um quadro. Agora, em New England, soube que morreu. Senti, como outras vezes, a tristeza e a surpresa de compreender que somos como um sonho. Pensei no homem e no quadro perdidos. Só os deuses podem prometer, porque são imortais. Pensei no lugar prefixado que a tela não ocupará. Pensei depois, se estivesse ali, seria como o tempo essa coisa a mais, uma coisa, uma das vaidades ou hábitos de minha casa. Agora é ilimitada, incessante, capaz de qualquer forma e qualquer cor e ligada a ninguém. Existe de algum modo, viverá e crescerá como uma música e estará comigo até o fim. Obrigado, Jorge Larco. Também os homens podem prometer, porque na promessa existe algo imortal. Então, esse texto que teria sido visionado por Fernando Pessoa, é um texto que depois vai ser escrito por Borges e tem a ideia do sonho e a ideia do outro e a ideia do desejo de se pretender imortal, que é o que vai aparecer em Ulisses. O mito é o nada que é o tudo e tudo que nós podemos, a lenda se escorre, a entrar na realidade, a fecunda, ela decorre, embaixo, a vida, a metade do nada, morre. Ou seja, durante o mito, nós somos imortais. Quando se rompe o mito, nos voltamos sobre a vida real, somos mortais. Essa ideia persegue ligada à própria ideia da heteronímia pessoana, dos desdobramentos que Pessoa teve e que o multiplicaram e tornaram por conseguinte imortal. A ideia da heteronímia, que aparece com tão grande clareza em Fernando Pessoa, e é inegável e inevitável, em Borges vai ser desenvolvida, conforme eu citei, por um texto que ele escreve em 1936. Há de se lembrar que também essa de Queiroz desenvolveu a heteronímia. Então, ela é consagrada com Pessoa, mas ela também aparece em outros autores e aparece, a meu ver, como estudiosa e como leitora, porque esses autores tinham muito a dizer e esses desdobramentos ou essas máscaras dentro da própria premissa do Bergson, de que precisamos nos revestir de máscaras para falar de muitas outras coisas, é o que acontece em Borges também. Então, nós temos em Borges o Borges leitor, o Borges cego, o Borges amante, o Borges que se volta para a mitologia, para o labirinto, o Borges que tenta compreender a literatura, o Borges que tenta entender a sua própria relação com a literatura e com a humanidade. Então, assim como em Pessoa, nós temos inúmeras pessoas, tanto pela sua heteronímia como pelos próprios desdobramentos da sua escrita, os escritos poéticos, os escritos filosóficos, as críticas literárias, as traduções. Ambos os autores foram múltiplos em suas personalidades e suas vidas literárias. Então, voltando, lembrando que essa relação borgeana e pessoana é tão importante que recebe um verbete. E há inúmeros estudiosos que relacionam Borges com Portugal e também a América Latina na cultura portuguesa e também essas respectivas simbioses. A segunda parte, então, Labirinto. Borges também lera Camões. Era, na verdade, a grande escolha do autor argentino. Segundo José Augusto Seabra, em prefácio ao livro de Borges sobre Camões, Destino e Obra de Camões, para ele, Borges dedicara Aceror, ou Fazedor, livro em que fala da Eneida Lusitana, enaltecendo as qualidades poético-épicas de Camões. No livro em que apresenta sua leitura de Camões, Borges não poupa elogios à obra camoniana e evidencia aspectos bibliográficos, metafóricos e míticos dos Lusíadas. Para ele, a memória de Camões estava repleta de Homero e de Virgílio, e povoada, era de mitologia e sonho, o ideal luso. Além da admiração explícita do poeta ao poeta português, e mesmo recuperado por Fernando Pessoa em Mensagem, ao lembrar os feitos cantados em Os Lusíadas, a nostalgia portuguesa em relação à própria identidade e ao mar, também acabam se encontrando em Borges. Na mesma obra, há a seleção dos poemas que estão em O Fazedor, que são evocativos às alegorias, mitos e metáforas que acabam sempre associadas à literatura e ao espírito português. José Saramago, no ato de comemoração ao aniversário de Borges em Lisboa, disse que Borges era grande escritor e humanista, descobrindo a literatura virtual. Por virtual, não entende-se literatura midiática, mas sim a que projeta imagens, aquelas que não eram mais vistas por Borges. Um conceito que reconheceu ser difícil de explicar, mas que se aplica à prosa e à poesia na medida em que há mundos que existem a partir do documento em que Borges os criou. Esse é um dos poemas, então, que Borges escreve a Luís de Camões, que está no Fazedor, ou Aceror. Sem lástima e sem ira, o tempo desgasta as heróicas espadas. Pobre e triste, a tua pátria nostálgica retornaste. Ó capitão, para nela morrer, e com ela, no mágico deserto, a flor de Portugal se havia perdido. E o áspero espanhol, antes vencido, ameaçava o seu flanco aberto. Quero saber se aquém da última ribeira compreendeste humildemente que todo o perdido, o ocidente e o oriente, o aço e a bandeira, perduraria alheio a toda mudança humana em tua Eneida Lusitana. Então, o que acontece em Borges, a respeito de Camões, é que, além do estudo que ele desenvolve, que ele apresenta em forma de texto, a respeito da escrita de Camões e dos seus Lusíadas, ele enaltece o prodígio camoniano comparando a Homéria e a Virgílio, porque o desejo de Camões era igualar a nação lusa aos gregos e aos romanos, dando-lhe um grande texto épico que falasse de suas origens e dos feitos heróicos do povo lusitano. Pela capacidade borgiana de leitura e pelo grande apreço que Borges tinha por determinados textos, principalmente os textos clássicos, como a Eneida, como a Odisseia, como a Elíada, os dois últimos de Homero, que são textos ricos, principalmente em questões míticas e das relações entre homens e deuses. E aí nós voltamos também, nos voltamos sobre Fernando Pessoa e nos voltamos sobre Mensagem e o próprio Luiz de Camões. Mário Cláudio, que é um escritor contemporâneo português, diz em seus textos que um dos grandes relógios que marcam a temporalidade lusitana é Camões, que seriam como um grande ponteiro que ficaria o tempo todo, em vez do barulho tic-tac, seria Camões, Camões, Camões. Porque ele é sempre um texto recorrente, seja como crítica, seja como alegoria, seja como trampolim para um outro texto. Camões é uma grande sombra na literatura portuguesa. E depois de Camões, eu conjugo algumas outras grandes marcações, que é Fernando Pessoa e também José Saramago, que aparecem aqui na minha fala como convergentes em relação a esse pensamento borgiano em relação aos portugueses. pela própria origem de Borges, que teria antepassado os portugueses, ele também desenvolve a poesia em que ele vai tentar enaltecer a sua própria origem, lembrando, então, questões míticas de novo, questões de fronteira, de território. Isso acontece em Os Borges. Nada ou muito pouco sei de meus maiores portugueses. Os Borges, vaga gente que prossegue em minha carne obscuramente, seus hábitos, seus rigores, seus temores, tênu-os, como se nunca tivessem sido, e alheios aos trâmites da arte. Indecifravelmente fazem parte do tempo, da terra e do ouvido. Antes, assim, cumprida a ideia, são Portugal, a famosa gente que forçou as muralhas do Oriente e se deu ao mar e ao outro mar de areia. São o rei que no místico deserto se perdeu, aquele que jura que não morreu. Então, o que eu tenho nesse poema? Eu tenho, além da ideia de Borges de resgatar sua própria origem, eu vou ter os conceitos míticos que vão aparecer nos Usíadas, e que vão aparecer em Fernando Pessoa também. Eu tenho a cumprida ideia, São Portugal, a famosa gente que forçou as muralhas do Oriente, eu tenho a chegada, as navegações e a chegada à Índia, que é tratada em Os Usíadas, por Luís de Camões, com a figura do Vasco da Gama, e eu vou ter a retomada dessas navegações em mensagem de Fernando Pessoa e a possibilidade do destino grandioso de Portugal. recordado nos poemas do livro. E se deu ao mar, é o outro mar de areia. São o rei que no místico deserto se perdeu, aquele que jura que não morreu. E a gente tem a figura de Dom Sebastião, que teria sido morto na batalha de Alcácer e Kibir, e que voltaria envolto em Bruma, na última parte de mensagem de Fernando Pessoa, que é denominada Nevoeiro. nessa divisão que acontece na obra do Fernando Pessoa, a gente consegue também, nas duas últimas, perceber um tanto desse poema de Borges. A primeira parte é brasão, com resgate histórico, da origem do reino de Portugal, com suas figuras históricas. da segunda parte é o mar português, em que tem muito forte a questão do mito, o mito é o nada que é o tudo, e a questão do mar, que os portugueses se consideram, então, predestinados ao destino navegador e ao mar. Tanto é que, em determinados poemas, o mar português, ele diz que foi no mar que Deus espelhou o céu. Então, esse se deu ao mar e é o outro mar de areia, fala-se do deserto e fala-se também do próprio mar, um como metáfora de descobrimento e outro como metáfora do próprio desaparecimento do sujeito e da secura do sonho. Então, ao resgatar as origens da própria família, ele liga essa situação à história de Portugal. E o último, que está em O Outro, o mesmo, livro de poemas, O Destino, o de Borges, ter navegado pelos diversos mares do mundo ou pelo único e solitário mar de nomes diversos, tem sido uma parte em Ediburgo, de Zurique, das duas Córdobas, da Colômbia e do Texas, ter regressado depois de cambientes gerações às antigas terras de sua estirpe, à Andaluzia, a Portugal e aqueles condados, onde o sacção guerreou com o danês, misturando-se e os sangues, ter vagado pelo rubro e tranquilo o labirinto de Londres, ter envelhecido em tantos espelhos, ter em vão buscado o olhar de mármore e das estátuas, ter examinado as litografias, enciclopédias, atlas, ter visto as coisas que os homens veem, a morte, o infame amanhecer, a planura, as delicadas estrelas, e não ter visto nada, quase nada, além do rosto de uma jovem de Buenos Aires, um rosto a não ser recordado, ó destino de Borges, talvez não mais estranho que o teu. Então, o que eu tenho nesse poema que eu consigo conjugar e entender o pensamento de Borges quando ele reflete sobre a sua origem portuguesa e, sobretudo, sobre a sua errância. Quando ele coloca que ele parte de determinados lugares, que ele vai a outros, ele coloca o seu espírito desbravador ou o seu espírito viajante e se coloca também a par ou paralelo aos portugueses e seu desejo de expansão, de viagem, de conhecer o desconhecido. Ter examinado as litografias, enciclopédias, as atlas, ter visto as coisas que os homens veem, a morte, o infame amanhecer, a planura, ou seja, ter experimentado tudo, ter conhecido tudo para, então, entender quem ele é e se voltar para a própria Buenos Aires, de onde ele era, onde ele tinha nascido e, nesse desdobramento, nesse voltar, nem ali se reconhecer, saber que pertence a tudo e a todos os lugares ao mesmo tempo. Esse é o Borges, então, que reflete sobre o Camões. E a ideia dessa grandiosidade da literatura de Camões aparece em toda a obra de Borges. Nos seus livros de ensaios e discussões literárias, ele sempre se volta para os grandes nomes da literatura universal. O próprio Walt Itman, ele tem textos sobre o Walt Itman e eu trouxe até algumas recorrências que ele faz e que estão em Fernando Pessoa também, principalmente no Álvaro de Campos sobre o Walt Itman, mas também no próprio Pessoa quando escreve sobre o sensacionismo, que é a ideia de sentir tudo, apropriar-se dessas sensações e depois devolver para o mundo essas sensações em forma de poesia. Então, quando ele fala no poema Autopsicografia, que o poeta mente, finge também, na verdade, esse mentir e fingir é o próprio fazer literário, é o apropriar-se de um sentir o mundo, transformar isso em palavra, em verso, em outra forma de compreender e lançar para o mundo novamente. Então, o sensacionismo dentro dos escritos pessoanos é, primeiro, um subjetivismo como o romantismo. Segundo, os três elementos do sensacionismo. Primeiro, o que começou com o Walt Itman. Segundo, o que começou com os simbolistas. Terceiro, o que começou no cubismo e no futurismo. E aí nós temos um trecho de um poema de Álvaro de Campos, Walt Whitman, onde ele diz, onde não sou o primeiro, prefiro não ser nada, não estar lá. Onde não posso agir, o primeiro, o prefiro, ver só agir os outros. Onde não posso mandar, antes quero nem obedecer. Excessivo na ânsia de tudo, tão excessivo que nem falo, e não falo porque não tento. Ou tudo, ou nada, tem um sentido pessoal para mim. Mas ser universal, não o posso, porque sou particular. Não posso ser todos, porque sou um. Só eu. Não posso ser o primeiro em qualquer coisa, porque não há o primeiro. Prefiro, por isso, o nada, de ser o co-primeiro em nada. Então, essa ideia de sentir, de perceber o mundo, de ser o primeiro a sentir as coisas, de estar em contato de uma forma muito particular com as coisas e depois reproduzi-las. Esse reproduzir é que tem. Ou tudo, ou nada, tem um sentido pessoal para mim, porque só eu, particularmente, posso viver determinada sensação. Também aparece em Álvaro de Campos, se permitem a leitura. Saudação ao Walt Whitman, que está na obra completa de Álvaro de Campos, em que ele traz a questão da percepção que ele tem do Walt Whitman e ele conjuga com a própria percepção que ele tem de Portugal. Portugal infinito, 11 de junho de 1915. Relá! De aqui de Portugal, todas as épocas no meu cérebro. Saúdo-te, Walt, saúdo-te, meu irmão e universo. Eu, de monóculo e casaco, exageradamente sintado, não sou indigno de ti, bem o sabes, Walt, não sou indigno de ti, basta saudar-te para não o ser. Eu, tão contigo, a inércia, tão facilmente cheio de tédio, sou todos os teus, sou dos teus, tu bem sabes e compreendo-te e amo-te. Embora te não conhecesse, nascido pelo ano em que morrias, sei que me amaste também, que me conheceste e estou contente. Sei que me conheceste, que me contemplaste e me explicaste. Sei que é isso que eu sou, quer em Brooklyn Ferry, dez anos antes de eu nascer, quer na Rua do Ouro, acima pensando em tudo que não é da Rua do Ouro. E conforme tu sentiste tudo, sinto tudo, e cá estamos de mãos dadas, de mãos dadas, Walt, de mãos dadas, dançando o universo na alma. Ó, sempre moderno e eterno, cantor dos concretos absolutos, concubina fogosa de um universo disperso, grande pederasta, roçando-se contra a adversidade das coisas, sexualizando pelas pedras, pelas árvores, pelas pessoas, pelas profissões, cio das paisagens, dos encontros casuais, das meras observações, meu entusiasta pelo conteúdo de tudo, meu grande herói entrando pela morte dentro dos pinotes, e eu aos urros, e aos guinchos, e aos berros, saudando Deus, cantor da fraternidade, feroz, eterna com tudo, grande democrata, epidérmico, contigo a tudo em corpo e alma, carnaval de todas as ações, bacanal de todos os propósitos, irmão gêmeo de todos os arrancos, Jean-Jacques Rousseau do mundo que havia de produzir máquinas, Homero do insaciado do flutuante carnal, Shakespeare da sensação que começa a andar a vapor, Milton Shelley do horizonte da eletricidade futura, íncubo de todos os gestos, espasmo para dentro de todos os objetos de força, sutener de todo o universo, rameira de todos os estrelos, sistemas solares, quantas vezes eu beijo o teu retrato, de lá, lá onde estás agora, não sei onde és, mas Deus, sente isso, sei que o sentes, e os meus beijos são mais quentes em gente. Então, esse é um dos poemas do Álvaro de Campos, em homenagem ao Walt Whitman, e que vai também, são textos que vão aparecer no livro Discussões, do Borges, a respeito do Walt Whitman, em que essas características, levantadas pelo, enaltecidas pelo Álvaro de Campos, vão aparecer descritas também pelo Borges, que admirava Walt Whitman e muito o Coleridge também. Uma outra peculiaridade, ou similaridade, entre os poemas dos dois, eu encontrei, quando eu li esses dois poemas que falam do vinho, e aqui tem a questão da embriaguez, também muito peculiar, e principalmente a questão do outro e do sentir, principalmente das sensações, como eu falei, o sensacionismo, a ideia de sentir os efeitos, tudo que o mundo pode me oferecer, e depois passar isso para a poesia. Esse é de Fernando Pessoa, está nas odes de Ricardo Reis, que é o heterônimo que é a Arcade, que é o famoso médio que foge para o Brasil. Não só vinho, mas nele o ouvido, deito na taça, serei ledo, porque a dita é gnara, quem lembrando ou prevendo sorrira, dos brutos, não a vida, senão a alma, consigamos pensando recolhidos no impalpável destino, que não espera nem lembra, com mão mortal eleva mortal boca, em frágil taço passageiro vinho, baços os olhos feitos para deixar de ver. E o soneto do vinho, de Borges. Em que reino, em que tempo e sob que silenciosa conjunção planetária, em que secreto dia que o mármore não guardou, surgiu a generosa e única inspiração de inventar a alegria? Ah, com outonos de ouro a inventaram, o vinho vermelho e ardente flui banhando as gerações como o rio do tempo, em seu ardo caminho seu cântico nos doa, e seu fogo e seus leões. Na jubilosa noite, na jornada adversa, ele exalta a alegria ou suaviza o espanto. E o de tirambo que hoje, efusivo, lhe canto, disse o árabe uma vez, cantou o outro ora o persa, vinho, ensina-me a ver a minha própria história, como se fora já cinza e pó na memória. Enquanto Fernando Pessoa traz muito mais a ideia da embriaguez, de sentir o vinho, Borges traz a ideia do surgimento do vinho como bebida divina e como bebida de longa idade, que precede os homens, que existe antes os homens e que serve para que nós também entendamos a história e a nossa própria história. Então, quando ele diz, disse o árabe uma vez, cantou o outro ora o persa, há quanto tempo o vinho existe e ainda, voltando para Borges, voltando para a pessoa, em frágil taça, o passageiro vinho. A ideia do vinho em si é muito antiga, mas ele é passageiro enquanto efeito no espírito. E aí eu poderia também falar a questão do dionisíaco, que é tão particular em ambos os autores, o momento da embriaguez e o momento do Apolíneo, o momento da retidão, de ser razão e escrita. E, por último, para encerrar essa comunicação Borges e também, que eu tinha começado com Camões e voltei um pouquinho para Fernando Pessoa, porque quando eu começo a falar de Camões, eu começo a lembrar de mensagem e eu sempre acabo voltando involuntariamente, voluntariamente, para Fernando Pessoa. Há um texto de Borges, um trechinho desse texto, que é de Alguém para Ninguém, que é de 1950, em que ele traz a ideia que, para mim, é muito similar, é muito próxima da ideia do outro que existe em Fernando Pessoa. ser uma coisa, inexoravelmente, não ser todas as outras coisas. A intuição confusa dessa verdade induziu os homens a ignorar que não ser é mais do que ser algo e que, de certo modo, é ser tudo. Então, e aí eu me volto para Álvaro de Campos, que diz que não é nada, mas, ao mesmo tempo, é tudo e tem em si todos os sonhos do mundo. Eu volto para... quando ele faz as saudações ao Walter Whitman, ele diz ou tudo ou nada que tenha um sentido pessoal para ele, porque ele precisa ser todos e tudo ao mesmo tempo. Ah, não ser ninguém, ao mesmo tempo de ser todas as gentes. Então, isso é muito próprio do Álvaro de Campos e que vai aparecer também em alguns textos do Borges. Segundo algumas leituras que eu fiz a respeito dessa influência, Borges só teria colocado alguma coisa de Fernando Pessoa ou a intertextualidade entre eles seria mais recorrente ou aparente a partir da década de 1960. Mas esse texto, por exemplo, é de 1950 e eu percebo nele uma grande parecência ou similaridade com o pensamento pessoano. E, por último, eu trago, então, os palimpsestos, que é a leitura ou a releitura da figura de Borges que vai aparecer no romance No Meu Peito Já Não Cabem Pássaros, do Nuno Camarneiro, que é o romance de estreia desse autor, em que ele recria três figuras ficcionais durante a passagem do Cometa Halley, em 1910. Um é Fernando Pessoa, o outro é o Kroll, que é o personagem do romance inacabado do Kafka, o América, e o personagem do meio entre esses dois é o Borges. Então, eu trouxe alguns apontamentos sobre esse palimpsesto da figura borgiana. Por fim, como o Borges mesmo comenta em muitos de seus textos e no texto que escreve sobre Camões, da imensa capacidade que é a literatura de projetar e criar vidas. Nuno Camarneiro, autor português contemporâneo, pertencente à novíssima literatura portuguesa, em sua obra de estreia No Meu Peito Já Não Cabem Pássaros, ficcionaliza três personagens da literatura, Kroll, personagem do romance inacabado de Kafka, Jorge Luiz Borges e Fernando Pessoa. Jorge é um garoto argentino que, vivendo cercado pela família, pela literatura e pelas histórias criadas por uma imaginação prodigiosa, tende a aprender a conviver num ambiente escolar, tão rico em diferenças e, para Jorge, tão pobre enquanto espaço de imaginação e acolhimento. É ainda o menino quando revela sua capacidade imaginativa, sua habilidade franca e incomensurável de criar histórias, de refugiar-se nela. Numa cidade da América Latina, que Nuno Camarneiro vai trocando de nome, Susan Bireia, Euson Bireia, Euson Bireis, Euson Orbines, Euson Nibes, Alcenor Nibes, Alceor Bines, Suceor Binia, Suceor Arneb, Alcenor Cineb, Aureus Cineb, Aunius Cireb, Sunius Aereb e Buenos Aires. Numa casa, num bairro distante, cercado pela imaginação e pela proteção do espírito familiar, Jorge Luiz Borges, o pequeno e arredio garoto Jorge, criado por Nuno Camarneiro e a figura do escritor argentino em sua possível infância. Distante das possibilidades de suas invenções imagéticas e das relações com a literatura como um universo de sonho e aventuras, o garoto precisa organizar seus mecanismos de defesa contra a aridez das relações com os colegas e a ausência de amigos. Vive na tranquilidade do lar com as histórias da avó Fanny, a construir as suas fábulas particulares e executá-las num mundo imaginado, mas exoticamente ligado ao real. Cito, ninguém se atreveria a adivinhar o que pensa. Nora, a irmã, corre pelo jardim atrás de um animal que ele inventou. Jorge gosta de inventar animais, Nora de correr atrás deles, um cão de três pernas com bigode de gato e rabo de burro. Quando está longe sopra como vento, de perto não há quem o saiba ouvir. A harmonia da casa de Jorge é inventada e desejada por Roberto, que seria a figura de Roberto Raut, que foi um escritor argentino em que muitos dos escritos sobre ele e a crítica literária sobre ele dizem que ele foi esquecido ou apagado em detrimento da figura de Borges. Então, no livro do Nunca Maneiro ele é como o arquinimigo do Borges. O vizinho da casa da frente, os cuidados da avó Fanny, as brincadeiras com Nora. Não se escuta nenhum som que não seja da felicidade e da imaginação. Enquanto na sua casa houve-se gritos e discussões, o abismo que nos separa é uma rua simples, num bairro popular onde apenas uma casa tem jardim, que é a de Borges. As aventuras contadas pela avó Fanny são os motivos de seus sonhos. Vive histórias fantásticas em que é um conquistador, um rebelde, um general, por vezes um bandido. Essa constante presença de uma imaginação prodigiosa, de um universo onírico que se expande para fora das horas de sono e torna o mundo real do cotidiano, torna ao mesmo tempo Jorge um menino privilegiado pela fantasia que pode executar e, por outro lado, o isola na companhia da própria imaginação da avó e da irmã. Também constrói um sistema mnemônico que tornou cada vez mais complexo e que mais tarde lhe serviria na cegueira por vir na vida adulta, como um grande arquivo de memórias, de imagens que absorvera durante a infância e a juventude. O tigre, metáfora e figura recorrente em sua literatura, criado na infância, habitava os sonhos e se propunha a ser companhia, um animal fantástico como sempre imaginar e encontrar no mundo real. Pois, para ele, tudo o que o homem imaginava deveria existir no mundo das coisas e não apenas no mundo das ideias. A escola, o afastamento do convívio com a avó, com a irmã, com a natureza, tão própria nos seus sonhos e universos que a sua casa imprime no espírito de Jorge uma forte impressão. O mundo não era como ele havia pensado e as pessoas, em especial Roberto, que se tornara seu amigo, não era o que ele imaginava ser. O mundo contrariava o seu sonho e cada novo sentimento desse novo mundo o fazia pensar mais sobre o universo por ele criado. Estava aberto o abismo entre Roberto e Jorge, um abismo entre lutar, machucar, entender e conhecer. Roberto era, para Jorge, um traidor que se aliara aos contrários dele, àqueles que multiplicavam, implicavam, colocavam apelidos que agrediam. E, numa possibilidade de tempo, numa troca de papéis, é Jorge quem empurra Roberto da escada, é Jorge que lhe causa dor. depois descanso lápis como tantas vezes faria, julgando-se dramático. Cito, um homem a escrever pode virar o mundo para onde quer. No código certo de letras, atrás de letras, está tudo o que acontece, que o conhece, passado, futuro e presente, como deve ser. No universo mimético de Jorge, Roberto teria de recomeçar, de tornar-se o melhor através da dor, das pernas agora estranhas, da observação pela janela enquanto estava de repouso, do mundo pela ótica daquele que ressurge precisando entender as coisas e as pessoas. Ao terminar a escola, já não eram os mesmos que eram quando abriram-se os portões. Jorge ficcionaliza o destino de Roberto, que, na sua história, ou ia trabalhar com o pai na oficina ou enlouquecia e era trancado em casa porque os pais tinham vergonha. Era o começo das férias e o momento de guardar Roberto fechado numa caixa. Genebra é agora sua cidade, diferente da Buenos Aires dos seus tantos nomes inventados. É a cidade infância. Agora está onde há bibliotecas e jardins. É propenso uma existência feliz e discreta. A escola é diferente, querem saber-lhe a voz, as opiniões, e ele não era mais um bobo que gostava de ler. Era igual. Discutiam todos os livros, qualificavam, dispunham-nos entre os bons e os maus. Para Jorge, todos eram bons, era livre para ler. Na terra, na sua terra, os livros eram segredos e lê-los era um ato íntimo que praticava à noite e às escondidas. O tempo em Genebra também é o tempo do conhecimento, da expansão, como um conquistador, o mesmo que desejara ser depois de ouvir as histórias da avó Fanny. Descobrisse a si mesmo e as suas histórias, todas guardadas nas suas caixas que apenas a caneta podia abrir. Voltar para Buenos Aires era sentir-se Ulisses, era retornar para a pátria, para as ruas da cidade como quem retorna para os braços de uma mulher, a amada. Percorrer nas ruas era percorrer esse corpo desejado, reinventava seus regressos, afirmava a presença a um território que começa dentro de si e se estende, até onde as pernas não cansam. Nessa Buenos Aires, agora chegada em seu sonho, agora por descobrir onde estaria Roberto, o destino não lhe fora generoso, cocheava, bebia, fumava, tornava-se um infeliz vulgar. A realidade estava à frente com cheiro de fumo e álcool, mas era também sonho ou prosa ou uma merda qualquer que não se entendia. Roberto escrevia versos e cocheava, tinha cabelos compridos e estava à sua frente, vivo e bêbado, como se tivesse continuado a escrever todos os anos, como caído de uma das escadas, como da vida abaixo. A imaginação não lhe fora ingrata, Jorge tornara-se famoso e reconhecido, era discutido e apreciado por leitores. Roberto está em todos os seus livros, sua literatura transpôs as fronteiras da mente e ganhou o mundo. quem o lê fica a conhecer o que seu foi posto à vista. Um leitor será capaz de ver mais fundo e entrever partes discretas de si, algumas fraquezas, os modos furtivos, como se afasta de certos temas e demais coisas. A morte da avó Fanny era a morte da memória, das histórias e o nascimento de uma saudade que nunca cessará. A avó que morre é um livro deixado a meio, é todos os livros deixado a meio. As histórias dessa avó estão repletas de coisas místicas, míticas, mágicas, movimentaram-se entre os tigres, os seres extraordinários, os caçadores, os conquistadores e os bravos heróis da memória de Jorge. E nunca, até seus dias finais, Jorge deixaria de escrever, de listar de seus desejos, de planejar os universos que criaria. Quando a mão escreve, sem olhos o que se fiscalizem, uma mão que vai sozinha à procura da imortalidade, sem um deus e sem o outro, era tudo que Jorge sabia fazer, contar histórias que havia guardado em suas caixas, lá desde o tempo em que inventava animais fantásticos deitados na cama do jardim da infância. Então, essas são as três vertentes de Borges que eu trouxe para que nós pudéssemos conversar. o Borges espelho, que é o que vai se refletir em pessoa, retomando, se refletir em pessoa e que vai aparecer como no caso do trecho que eu trago aqui, que está nos aparecendo aqui, que é a ideia de ser tudo e ser nada ao mesmo tempo, que vai aparecer em muitos poemas, em muitos textos filosóficos do Pessoa e principalmente em Álvaro de Campos. O pessoa, desculpem, o Borges labirinto, que é o Borges que vai buscar em Camões o grande síndico da literatura, a grande função da literatura, que é criar, que é expandir, que é colocar universos possíveis onde a imaginação abre espaço. Quando ele resgata Camões, ele resgata o próprio imaginário borgiano, pensando as suas origens, colocando-se também em simultaneidade com essas essas figuras que ele acha fantásticas, dos navegadores, do próprio Luís de Camões, dos desbravadores portugueses e que ele teria no próprio sangue esse universo mítico e místico que compõe a obra de Camões e que vai aparecer na obra de Fernando Pessoa. E, por último, o palimpsesto, que eu chamo, que eu escolhi chamar essa terceira parte assim, porque conversa com a ideia da reescrita de um Borges pela perspectiva de um português, de um autor português, que coloca em Borges desde a infância a sua capacidade imaginativa e a possibilidade desses universos tão repletos de labirintos, de espelhos, de esfinges, que são próprios do que é Borges. Por comparação ou ainda por tentativa de comparação, Borges e Pessoa foram indivíduos extremamente particulares do seu tempo. Fernando Pessoa traz em si, como ele conta ali naquele trecho sobre o sensacionismo, ele traz as características dessa forma de pensar a arte. Ao mesmo tempo, Borges também traz características de sua época. A busca pelo passado, entender as suas próprias origens, entender a sua própria cegueira, entender a literatura como fonte inesgotável de prazer, de fruição, de sonho. São duas personalidades que viveram apartadas geograficamente, mas que viveram reunidas no imaginário dos leitores. Ricardo Piglia, no último leitor, fala dessa nossa possibilidade de ampliação e de determinado afeto que nós determinamos ou que nós dedicamos a uma obra. Desde a primeira vez que eu li os poemas de Borges, o que sempre me fascinou foram os tigres e os espelhos. Ser o outro, ver o outro e encontrar no outro a mim mesmo. E quando eu comecei a estudar Fernando Pessoa, eu comecei a entender o que é esse outro, o que é esse fingir também para entender o outro. Então, a partir desses três elementos, espelho, labirinto e palimpsesto, eu pensei em apresentar esse Borges leitor, esse Borges sanguíneo que busca a sua origem e esse Borges ficcionalizado como ele foi por Nuno Camaneiro. É isso. Obrigada. Obrigado, Gabriela. Bom, de minha parte, eu posso dizer o seguinte, eu desconhecia quase que completamente, vamos dizer assim, essa enormidade de referências do Pessoa no Borges. Para mim, eu fiquei assim, meio que de queixo caído. A gente leu o Borges às vezes olhando para N coisas e eu, de fato, nunca tinha prestado atenção na variedade de temas comuns entre os dois e desconhecia, por exemplo, o episódio que tu narraste do encontro dos dois. Para mim, foi uma enorme surpresa saber que esses dois em algum momento tinham se encontrado. Então, eu te agradeço primeiro por ilustrar a minha ignorância quanto a isso. Certamente, várias das pessoas que vamos assistir hoje, então vamos assistir depois dessa palestra, talvez vão ter que te agradecer igualmente. E uma coisa que me chamou a atenção no modo como tu estruturou a tua palestra, vou dizer assim, nesses três módulos, espelho, labirinto e palipincesto, e fazendo essas conexões entre autores de língua hispânica e língua espanhola e língua portuguesa, me chamou a atenção primeiro o fato de que, bom, é um grande acidente que nós no Brasil, vamos dizer assim, a gente acaba sendo praticamente o único país a falar português na América toda. Eu, de minha parte, eu considero um acidente ruim, eu tenho inveja do resto da América Latina que fala espanhol, e por achar que existe uma diferença enorme entre a cultura espanhola e a cultura portuguesa, e em detrimento da portuguesa, eu acho que, a mim, pelo menos, eu tenho inveja porque eu acho que a cultura em língua espanhola parece ser mais rica, para mim, pelo menos. E aí, quando tu mostra essa variedade de interlocução entre autores de língua portuguesa e de língua hispânica e espanhola, me fez também diminuir um pouco esse meu senso de vira-lata portuguesa, de achar que a gente é uma exceção ruim na América Latina. Bom, agora a minha pergunta. Isso era só dois comentários que eu não queria deixar de fazer. E eu quero voltar ao tema da heteronomia. A primeira pergunta, ela é mais de esclarecimento, mesmo, tu mencionaste um texto do Borges de 1936, onde ele fala sobre a heteronomia, pelo que eu entendi. Isso, isso. Que texto é esse? Porque, no fim, eu me passou, eu não sei se eu anotei, não prestei atenção. Esse é um texto que não foi encontrado, o livro, encontraram-se anotações nos estudos que eu li para fazer essa fala e para dar continuidade a minha pesquisa, é um texto de 1936 atribuído a um advogado indiano que moraria na Grã-Bretanha e seria o Mir Bahadur Ali. E a novela policial seria A Aproximação ao Motazin, que, segundo as minhas leituras, nunca foi encontrado. É um enigma. Mas seria muito interessante saber como é que esse outro criado pelo Borges. Entendi. Porque o Fernando Pessoa, nós temos todos os heterônimos, que são 136 ao todo, dos quais os mais conhecidos são o Álvaro de Campos, o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis e o Bernardo Soares. Claro. Mas o Bernardo Soares é um semi-heterônimo, na verdade. Nós identificamos as linhas mestras do pensamento pessoano. Embora sejam todos diferentes entre si e, ao mesmo tempo, diferentes do Pessoa, são vozes autônomas, eu tenho curiosidade de saber como é que seria esse outro do Borges. Como é que seria esse espelho? Mas deixa eu te fazer a minha pergunta que é exatamente sobre isso aí. Você identificaste basicamente três autores nessa discussão sobre heteronomia. O primeiro, um dos heterônimos do Pessoa, Álvaro de Campos, falando sobre o Walt Whitman. O outro próprio Walt Whitman. E o Borges, nessa citação fabulosa que está no quadro aí. E, em todos os casos, o uso da heteronomia ou do recurso à heteronomia seria uma espécie de solução da identidade individual num conjunto de identidades. E, na verdade, assim, quando tu fala que, citando o Borges, ser uma coisa é inexoravelmente não ser todas as outras, o recurso à heteronomia é exatamente o modo de escapar disso, que ele está dizendo que é uma verdade. O heterônimo é exatamente a possibilidade de você ser várias coisas sem deixar de ser, sei lá, o que outra coisa. Então, assim, primeiro, se tu concorda com isso, de que se esse recurso à heteronomia é um modo de escapar a isso que o Borges está chamando de inexorável. e, segundo, se de fato o recurso à heteronomia acaba gerando essa dissolução da identidade individual num, sei lá, num todo, numa coisa assim. No Blake tem algo nessa direção também. Vamos dizer assim, a dissolução no um, sei lá, uma espécie de eu platônico que é a soma de todos os outros eus. Então, primeiro, se de fato o recurso à heteronomia é uma modo de escapar essa metafísica inexorável que está exposta pelo Borges e, segundo, se de fato a heteronomia gera essa dissolução desses eus individuais num eu geral que engloba tudo, etc. A proposta, eu percebo a proposta do Pessoa, dentro das leituras que eu já fiz e que eu venho fazendo, eu sou uma Pessoana Tardia. Eu comecei a gostar de Fernando Pessoa em 2013. Então, há quatro anos que eu leio bastante sobre ele e tenho me dedicado sobre diversas possibilidades de leituras, mas principalmente sobre o livro do Desassossego. Mas, a respeito da heteronímia, eu percebo essa geração, esse engendramento de outros eus líricos. Isso vai acontecer para mim quando eu penso, por exemplo, na questão do eu lírico que o Emil Steiger fala em Os Conceitos Fundamentais da Poética, que esse eu lírico, ele configura um estado de alma, um estado de espírito. Sendo o Fernando Pessoa o sujeito múltiplo que era, ou ao mesmo tempo o sujeito tímido que era, ou o sujeito retraído que ele era e com dificuldade de expressão, esses outros eus dele são capacidades ou motivações de fala. Uma das pesquisas que eu tenho desenvolvido é a respeito do feminino em Fernando Pessoa, então, sempre é comentado a dificuldade de relacionamento que ele tinha com as mulheres, tendo tido só uma namorada que foi Ofélia Queiroz e que foi um romance intermitente. Dentro das pesquisas da heteronímia, Fernando Pessoa tem só quatro heterônimos femininos, a ninfa, a ninfa negra, a Cecília e a Olga. Elas não escrevem poesia, elas escrevem charadas, enigmas. Então, esse desdobramento do eu, esse outro eu criado, tem a ver com o próprio eu mesmo. O poeta é um fingidor, finge tão completamente, não é, que ele diz, mas ele finge tão bem que eu consigo também perceber o que tem dele naquilo. Então, o Álvaro de Campos, que é o engenheiro, que é o homem da velocidade, que é o homem, ele também é o homem das sensações e da sensação com o outro. Por isso que, nos poemas do Álvaro de Campos, vai aparecer sempre isso que aparece aqui no Bordes agora. Não ser o outro, mas ao mesmo tempo ser o outro. Porque eu projeto em mim o que o outro sente. e eu trago para mim essa sensação e repasso essa sensação para o mundo, é como se fosse um bate e volta. Então, e esse, e uma carta ao Adolfo Casas Monteiro, em que o Fernando Pessoa, ele define cada um dos heterônimos, ele comenta do poder de despersonalização, do poder de dizer as coisas, de sensações, ele vai colocando cada heterônimo em uma determinada capacidade. E do Álvaro de Campos é muito o sentir o mundo. Diferente do Alberto Caeiro, que também fala que pensar é estar doente dos olhos. E o Ricardo Reis, que tem a questão da relação com a natureza muito forte. O Álvaro de Campos, além da natureza e do pensar, o Álvaro de Campos traz para si o sentir. E no sentir está o outro. É exatamente a questão do espelho. Existe o filme do Wim Wenders, Os Céus de Lisboa, em que quando o sonoplasta entra no apartamento do amigo, ele tem um... ele se dá conta do que tem numa parede, que é um trecho de um poema do Álvaro de Campos, que é não ser toda a gente, ah, não ser toda a gente. então, ao mesmo tempo que eu não sou ninguém, eu sou todos, porque eu não personalizo, mas eu multiplico. E sempre que eu costumo falar de Fernando Pessoa, eu uso sempre pessoa plural e singular, porque para mim ele é sempre plural o primeiro. Ele é sempre todos esses outros e depois ele. Tem um curta-metragem de uma cineasta portuguesa que foi feita em homenagem ao Dia Triunfal, que é o dia 8 de março, que seria o dia em que os heterônimos teriam se manifestado a Fernando Pessoa e eles teriam escolhido quem seria, quem abriria a mão da sua identidade em prol dos outros. e ali a gente percebe que, embora seja uma ficção e o que não é ficção em Fernando Pessoa, tudo era ficção, mas a gente percebe do quanto ele, o apreço que ele tinha por os seus heterônimos e por essas vozes todas que saíam dele mesmo. Eu estou trabalhando agora a figura ficcional do Fernando Pessoa e eu li o livro da Elisa Lucinda, O Cavaleiro do Nada. E O Cavaleiro do Nada seria o primeiro heterônimo que se manifestou para ele, um amigo de infância. Então, ela mostra de uma maneira muito poética, muito lúdica, como unindo a poesia, desmembrando a poesia dele, transformando em trechos como se fosse um diário, ela traz essa questão da heteronímia, das vozes, de como o próprio Fernando Pessoa sempre percebeu os outros, a generosidade dele de perceber os outros e pensar sobre isso. Então, esse outro borgiano desse trecho aqui também é o outro do Álvaro de Campos, que também é saudado da poesia do Whitman. Não sei se eu respondi. Eu fui indo. Sim, sim. Bom, obrigado, então, Gabriela. Eu acho que, de fato, a gente teve um ganho bem significativo nessa aproximação. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.